E é preciso que tanto você como a sua família tenham essa mesma confiança, a confiança em Deus. É preciso que todos nós sejamos guiados realmente pela Bíblia e pelo Espírito Santo de Deus. E tudo começa com o amor que toma conta do nosso coração. O amor de Deus, que foi tão grande que mandou Jesus para morrer por mim, para morrer por você. E esse amor domina o coração cheio de ódio. Não há ódio que esse amor não possa acabar com esse ódio e converter em bonança. Não há intranquilidade, não há situação aflitiva que o amor de Deus não possa transformar em paz. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há doença que Ele não possa curar. E não há problema na minha vida, na sua vida, na sua família, que Deus não possa resolver.